A primeira edição do Rally Espírito, organizado pela Chicane Clube Automóvel de Santo Tirso, queria fazer cruzar o passado dos rallies com o presente. Nesse aspecto foi conseguido uma lista repleta de equipas e muito público na estrada. Foi um sucesso este primeiro rally. Teve cinco equipas madeirenses a dominar lá na frente a equipa das Vespas, Alexandre Camacho, Pedro Calado com o Porsche 997-73. Vencer umas seis classificativas foi uma vitória categórica da equipa madeirense. Devido a motivos profissionais, só puder chegar ontem à noite, o que me fez fazer só uma ou duas passagens e já de noite para o rally, e melhorar as notas nesse aspecto, para depois, no fim, conseguirmos imprimir um ritmo mais rápido e assim já desfrutar um pouco mais do rally e também dar um pouco de espetáculo ao público. Um rally curto, portanto, com duas classificativas repetidas três vezes, onde se via realmente muita gente concentrada e era um rally fácil de ver. Bernardo Souza foi segundo classificado nesta prova. Aliás, os tempos nas classificativas foram sempre iguais. Alexandre Camacho foi vencer e madeirense Bernardo Souza segundo mais rápido, com o Mitsubishi Lancer e Volção 9, navegado por Jorge Carvalho. O Alexandre me deu muito bem. Um tipo de traçado que não é o habitual para ele e nós também estávamos limitados, obviamente, com o grupo N com alguns anos, mas, acima de tudo, foi uma prova em que fomos convidados para participar e para dar espetáculo. Completou o pódio outra equipa com o Mitsubishi Lancer, Pedro Leal e Isabel Ramalho. No quinto lugar ficou outra dupla madeirense da equipa das Vespas também, Rui Conceição e Duarte Coelho com o 4score Cosworth. Outra dupla madeirense, Mário Oliveira e António Castro em 4score, foram décimos, quintos classificados e sexto por entre os históricos. Eu gostei muito de fazer este rali, acho que tem aqui uma base boa para em futuros ralis ser um rali de legendes, vá lá, para o poder de Portugal. Fiquei admirado com o público que estava na estrada muito e pronto, com a qualidade dos pilotos que todos estavam cá, pilotos antigos, pilotos que quando era meu eu devia correr. A classificação das equipas madeirenses nesta prova fecha com Francisco Tavares e Luís Neves, entre alta corola, que terminaram o rali na 16ª posição. A opinião é unânime dos pilotos, é uma prova que tem tudo para crescer e ficar uma referência.